Olá, bom dia. Debater os desafios e as oportunidades no setor portuário. Esse é o objetivo de um seminário coordenado pela Secretaria de Portos da Presidência da República e que vai ser realizado daqui a pouco em São Paulo. E a movimentação nos portos brasileiros em 2015 foi recorde. Mais de um bilhão de toneladas passaram pelos terminais do país. E esse volume deve continuar crescendo nos próximos anos. Para garantir que a capacidade dos portos brasileiros atenda à demanda crescente de movimentação de cargas, o governo federal prevê investimentos de 51 bilhões de reais no setor, a maior parte da iniciativa privada. Entre as ações estão os leilões de arrendamento de áreas portuárias. A meta é conceder ao todo 93 espaços à iniciativa privada, que, em contrapartida, realiza investimentos no local e paga pelo uso da área. O próximo leilão acontece no dia 31 de março, quando vão ser concedidas seis áreas no estado do Pará, com previsão de investimentos de cerca de 1 bilhão e 700 milhões de reais. Esses espaços vão ajudar a consolidar uma rota de escoamento da produção de estados do centro-oeste e norte, pelo chamado Arco Norte do país. A intenção é mostrarmos e apresentarmos a oportunidade destes novos portos a serem surgidos na região norte, mostrarmos a demanda crescente por operação pelo norte do Brasil, pelo Arco Norte, a competitividade do Arco Norte, e, inclusive, mostrando para o mercado, mostrando para o Brasil, o quanto o governo está preocupado em trabalhar o setor portuário, mas que esta estratégia esteja integrada com a chegada dos produtos aos portos, integrando os modais ferroviário, rodoviário e hidroviário. De acordo com o ministro, faz parte dessa estratégia o desenvolvimento da infraestrutura para que a produção chegue até os portos da região. Ações como a concessão da BR-163, no trecho entre o entroncamento com a BR-230 e a chegada a Santarém, no Pará. O edital de chamamento para os estudos técnicos e de viabilidade já foi lançado. Outra iniciativa é a concessão da ferrovia que liga Lucas do Rio Verde, em Mato Grosso, a Miritituba, no Pará. O leilão deve acontecer este ano e a previsão é de investimentos de cerca de 10 bilhões de reais. O que nós estamos ofertando é que existe um novo caminho que ganha um protagonismo a partir da diminuição do tempo de viagem, da diminuição do frete, do barateamento do produto. Estudos da Confederação Nacional da Agricultura mostram que a cada tonelada de soja escoado pelo Arco Norte, diminui-se 46 dólares a tonelada. Portanto, quando você coloca numa escala de milhões de toneladas a serem exportadas, seguramente isto faz com que o Brasil possa ser mais competitivo. E para apresentar as ações do governo federal no setor portuário, a Secretaria de Portos da Presidência da República está realizando uma série de seminários junto a empresários, investidores e representantes do setor produtivo. O primeiro encontro acontece nesta quarta-feira em São Paulo e no começo de março também vão acontecer ações em Belém, no Pará, e Cuiabá, no Mato Grosso. Uma plataforma virtual com informações consolidadas sobre os portos do Brasil. Desenvolvido em parceria com a Universidade Federal de Santa Catarina, o novo sistema consolida as informações sobre os portos brasileiros a partir de diversas fontes, como a ANTAC, o IBGE e a companhia DOCAS. Com mais de um bilhão de toneladas de produtos, os portos brasileiros atingiram a maior movimentação da história em 2015. O volume é quase 4% maior do que no ano anterior. Agora, essas informações e outros dados detalhados sobre as operações nos terminais, como o volume, o tipo de cargas, capacidade e os custos de utilização podem ser consultados por qualquer pessoa, a partir de uma plataforma virtual aberta, o WebPortos. É possível consultar pela ferramenta, que vai ser atualizada mensalmente, dados nacionais com gráficos e tabelas específicas e as ações federais para o desenvolvimento do setor. É possível verificar que os terminais de uso privado foram responsáveis pela maior parte da movimentação de comércio exterior, mais de 60%. Também há informações sobre cada porto, como o volume movimentado e o tipo de cargas, as tarifas, infraestrutura e os projetos nos terminais. Estaremos leiluando no dia 31 de março seis áreas vinculadas à atividade de grãos, todas elas no Arco Norte, todas no Estado do Pará, o que é fundamental para o escoamento da produção do Centro-Oeste. Temos convicção de que o ano de 2016 continuará com a curva ascendente, continuaremos a crescer, a fazer com que o setor portuário seja cada vez mais importante na construção de um Brasil melhor. Anote aí o endereço com todas essas informações, webportos.labtrans.ufsc.br Mais uma vez, webportos.labtrans.ufsc.br Entre 2015 e 2042, o volume de movimentação de carga nos portos brasileiros deve aumentar 92%. E os investimentos no setor também. Acompanhe. O governo federal está investindo alto no setor de infraestrutura. Serão 198 bilhões de reais para fazer o país mais competitivo. E um dos destaques é o setor portuário. Os portos vão receber investimentos de 51 bilhões de reais. 92% deles virão da área privada. Os 51 bilhões de investimentos no setor portuário virão 19,68 bilhões de novos terminais de uso privado. 16,26 bilhões em arrendamentos de áreas portuárias, os leilões. 11,09 bilhões de renovações contratuais e 3,96 bilhões em dragagem. A meta do governo é de leiloar 93 áreas portuárias nos próximos meses. Em 2015, o setor portuário bateu a marca histórica de 1 bilhão de toneladas movimentadas. De acordo com as projeções do Plano Nacional de Logística Portuária, o PNLP, o volume de movimentação de carga entre 2015 e 2042 deve aumentar 92%, alcançando um patamar de 1,8 bilhão de toneladas. Música 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 Legenda Adriana Zanotto